Sempre ela, ela Tem um jeito só dela de me convencer Ela Sabe tudo na arte de me aborrecer Ela não pode negar Que eu sempre fui o terror Ela só sabe dizer que o meu pé já acabou Só pra ela Ela Sabe todo o segredo de dentro de mim Ela Faz no meu coração só lá corte jardim Ela não pode negar Que eu nunca fui de caô Eu sempre fui seu mais lindo momento de amor De amor Ela não pode negar Que eu nunca fui de caô Eu sempre fui seu mais lindo momento de amor Ela me conquista com malícia de mulher É menina, moça, me domina quando quer Ela tá em cima, tá no meio, tá no pé Pra me provocar Eu me dou de bando e já pra ela Bela Santa Pura Pura Minha solidão Quando eu morro de amores por ela Gela Ela Ela Anda Manda Manda E desmanda no meu coração Sempre ela Ela Tem o jeito só dela de me convencer Ela Sabe tudo na arte de me aborrecer Ela não pode negar Eu sempre fui o terror Ela só sabe dizer que o meu pé já acabou Só pra ela Ela Sabe todo o segredo de dentro de mim Ela Faz do meu coração Sala, quarta e jardim Ela não pode negar Que eu nunca fui de caô Eu sempre fui seu mais lindo momento de amor Ela não pode negar Ela não pode negar Que eu nunca fui de caô Eu sempre fui seu mais lindo momento de amor Ela me contou